e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática e hoje eu quero estar compartilhando com vocês pessoal essa linda moedinha e do réis né a moedinha antiga oi e eu acho essa moeda é muito top né eu tava sempre tá sempre que tava querendo conseguir essa moeda e eu consegui né essa moeda é uma moeda daquelas que vem naqueles algo né que eu consegui ver junto lá naquele não com aqueles algo e hoje eu quero estar compartilhando com vocês aí o valor dela né quanto essa moeda pode estar valendo é uma moeda muito linda né mas e antiga porém ela não agrega alto valor é como eu sempre falo aqui a moeda para ela ser valiosa e não precisa ser antiga e nem ser atual né só precisa ter algum detalhe algum erro alguma coisa que chama atenção dos colecionadores e hoje eu quero estar compartilhando com vocês os valores dessa moeda beleza pessoal quero estar mostrando para vocês em catálogo quanto pode valer essa moeda essa linda moedinha aí do réis é uma moedinha muito top é aqui como vocês podem ver pessoal aqui do ano né no brasil bem grande destacado e esse livro aqui é parece uma bíblia dá o parecer de uma bíblia né mas vamos ver que a borda serrilhada né pessoal aqui atrás o anchieta é o fundo dela é alinhado né pessoal dá de ver que é um fundo alinhado o show de bola essa moeda é engraçado que na moeda de um real pessoal todos olham faz esse giro aqui a moeda fica reversa investido é uma moeda rara né mas essas moedas aqui do réis pelo menos não são todas mas elas são desse jeito que padrão reversa reversa moeda e aí muitos pensa que são moedas super valiosas que eu mora com reversa investido né mas não é mas é mas o revés dela esse aqui revés investido realmente ela é revés investido nesse tempo do réis revés investido já vale para mais para moeda aí do do cruzeiro né e e do do real também né mas parece que já não serve que ela é o jeito dela são esse que revés investido mesmo posso botar aqui ó e fazer o giro ela vai dar e se fosse doar uma moeda de um real seria uma moeda é a moeda rara aí né uma ideia com valor melhorzinho né valorzinho bom moeda com reversa investido mas essa aqui são assim mesmo beleza pessoal vamos ver quanto é que ela vale aqui pessoal vamos aqui aqui no catálogo vamos ver quanto é que essa moeda vale bom então pessoal tá aqui vocês podem ver aí mil réis é uma moeda de bronze bronze alumínio o peso dela de 8g 24,5 mm diâmetro e e ela tá logo aqui aqui embaixo pessoal ela tá logo aqui embaixo que a última aqui ó 1938 que é o ano de cunhagem dessa moeda aqui 1938 a serrilhada foram cunhada aí quatro milhões e cento e cinquenta e sete mil moedas aqui ó ó e os valores dela só isso aqui está de conservação como tá essa minha aqui pessoal é esse ó 15 reais né ó e mbc soberba 45 reais e ela está de conservação fc r$ 100 então é isso pessoal esse é o vídeozinho para hoje um vídeozinho rápido aí para não prolongar muito né só queria tá compartilhando com vocês o valor dessa pecinha caso você tem aí às vezes e não sabe o valor tá aí o valor beleza então essa moeda aí de mil réis de 1938 e eu agradeço mais uma vez agradeço a todos que estão sempre nos acompanhando aí que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo